E aí pessoal, tudo bom? Estação de tratamento de água Assunto importantíssimo Sempre presente nas provas do SSA1 Bora Vê bem, quando a gente fala de estação de tratamento de água É bom a gente lembrar Nosso planeta Terra, na verdade, é o planeta água Mas a gente tem uma quantidade enorme de água Não potável, não é verdade? Água salgada E o resto, pessoal O que nos sobra de água, bem pouquinho Está sendo super maltratada Se jogando muito lixo Muito plástico A gente tem uma ilha A ilha de lixo do Pacífico Quase um continente Está aí na música de Nando Reis falando Só de plástico Nada vivo lá Nada Só plástico As correntes de água vão levando E vai amontoando ali Uma ilha de plástico Aqui, a gente sabe bem Quem mora em cidade que tem rio Como são maltratados nossos rios, né? Cheio de garrafa pet Isopor Plásticos diversos E os mares também nas nossas cidades Então, pessoal Lembrem-se A água, para que chegue até nós Até a gente Ela deve ser o quê? Tratada Ela deve passar por uma ETA Estação de tratamento De água Onde vai se conseguir A água potável Água potável Então, vamos embora Aqui a gente tem alguns slides Mostrando isso, né? Mas como funciona o tratamento de água? Fim, pessoal Tudo começa pela captação A gente tem a captação da água E aí, quando ela vem Vem suja, viu? Ela vem com galho de mato Folha Plástico Vem tudo que você imaginar Então, ela tem que passar primeiro Por uma filtragem grosseira Na verdade, é mais do que uma filtragem, tá? Ela passa por um processo Que a gente conhece Como captação e bombeamento E tem uma grade de proteção A água passa desse sistema externo Para a estação de tratamento E antes tem uma grade Essa grade é para barrar Aqueles elementos macroscópicos Aqueles elementos enormes, tá? Folhas Detritos Galhos Garrafa Geladeira É, meu filho Tem tudo É lamentável, né? Essa água, quando entra Ela entra muito impraticável Então, ela recebe logo Cloração É uma cloração inicial A presença de cloro Deixa os metais Menos solúveis Então, os metais Que estão dissolvidos Na água Eles começam a precipitar E destrói também Parte dos micro-organismos Depois disso A água geralmente Passa por um processo De alcalinização Torná-la mais básica Adição de hidróxido de sódio Para que regule o pH Dessa água Aí, pessoal Começa o processo em si Com a coagulação Adiciona-se um agente coagulante Geralmente é o sulfato de alumínio E aí a água sofre uma agitação Por quê? Porque coagula Aquela sujeira vai se unindo, tá? E ela vai girando ali, ó Num processo Que vai provocar a desestabilização Das partículas de sujeira É onde nós estamos ali Naquela agregação Esse hidróxido de alumínio São hidróxidos Gelatinosos, tá? São insolúveis E vão fazer com que a sujeira Vai ficam suspensa na água Então, pessoal Com o passar do processo Depois que você tem isso Aí a floculação As partículas de sujeira Desestabilizadas Porque estavam girando Tá certo? Colidem umas com as outras Vão se unindo E formando flocos Fóculos Fóculos maiores E mais pesados Aí eles são mais pesados Qual é o próximo passo? Vão pro fundo Eles sofrem decantação É um processo de separação física Das partículas que estavam em suspensão Gustavo, a água tá limpa? Vem pensar Ela agora vai pra filtração E é uma filtração Que você vai ter Areia Cascalho Carvão ativado Qual é a função do carvão ativado? Retirar os odores Isso a mente Então a gente vai ter as mantas filtrantes Retém partículas como barro Ferrugem Iodo Carvão ativado Reduz o cloro de substâncias Que dão gosto e odor ruim Depois tem mais manta filtrante Manta é o quê? Areia Cascário Aí faz o quê? Retém partículas Tá certo? E essas partículas vão saindo Quando sai da filtração A água não está pronta ainda Pra ser filtrada Pra ser filtrada não Pra ser usada Aí ela vai passar por uma desinfecção Aí sim O processo agora recebe cloro Então esse cloro final É usado na destruição De micro-organismos Que sobraram na água E ainda são muitos Então ele é aplicado Então ele é aplicado na forma Guarda isso Não na forma de gás Mas ou geralmente Na forma de hipoclorito Hipoclorito Tá? Então o gás cloro Reage quase completamente Com a água Formando o ácido hipocloroso Após a cloração A água já está disponível Pra ir pra ele Mas ainda não vai Recebe flúor O flúor não tem nenhuma função No tratamento da água A aplicação do flúor É um benefício Pra população Ela é uma etapa Adicional Que tem como função Fazer a redução Da incidência de cárie dentárias E aí sim A água está pronta Pra ir pro meio Processo de separação De mistura Importantíssimo Tratamento de água Depois tem mais dica A água está pronta